Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vinicius Tutoriais e hoje eu vou ensinar para vocês como criar uma intro 2D no Sony Vegas se você aprender a criar essa intro, eu tenho certeza que da maneira que eu vou explicar para vocês sobre imagens, sobre transições, sobre efeitos sonoros, música no fundo da intro você vai conseguir criar qualquer intro para o seu canal em 2D usando o programa Sony Vegas então para isso pessoal, a gente vai ter que ter algumas coisas que você pode baixar na internet mas eu vou estar mostrando para vocês o que a gente precisa na minha intro que vocês acompanham no canal Vinicius Tutoriais eu preciso de um fundo, que é esse fundo verde que eu uso você pode entrar no Google e pesquisar fundo, como está aqui aqui temos fundos, eu coloco fundo verde e aparece um monte aqui e eu posso abri-lo e depois baixar outra coisa que a gente vai precisar pessoal, é também imagens PNG o que são imagens PNG, essas duas aqui eu fiz no Photoshop, tem como você criar mas você pode estar baixando sua imagem PNG no Google também vou mostrar para vocês aqui abrindo, essa aqui é uma imagem PNG uma imagem que não possui fundo, você pode ver aqui ela não tem fundo e fica mais fácil para a gente estar colocando no Sony Vegas aqui também Vinicius Tutoriais não possui fundo para o Sony Vegas também para você encontrar imagens PNG, se você procura aí prontas você pode colocar a imagem que você quer, o nome aqui em cima aqui eu coloquei imagens PNG, apareceu um monte mas você pode ser específico com o nome do que você quer quando você abre e coloca PNG no final, vai aparecer imagens sem fundo pode ver aqui que não tem fundo a imagem para você usar no Sony Vegas ou no Photoshop ela aparece aí, ela carrega e aparece sem fundo então você pode encontrar mais fácil assim no Google aqui também para quem quer usar efeitos sonoros você vai precisar de efeitos sonoros, aqui eu tenho dois e você vai precisar de uma música para colocar no fundo também da sua intro para fazer isso pessoal, eu aconselho vocês entrar no seu canal do YouTube e entrar na biblioteca de áudio do YouTube aqui tem músicas gratuitas, são muitas músicas e tem também efeitos sonoros eles fizeram isso aqui principalmente para quem faz vídeo no YouTube para usar para isso mesmo e você não vai ter problemas com direitos autorais usando na biblioteca do YouTube efeitos sonoros então você pode estar usando, você vai escolher aqui, vai ouvir apertando aqui e aqui você vai baixar apertando aqui então eu aconselho vocês a usarem aqui para você que quer diretamente esse link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo você entra no link e você vai ser direcionado para logar na sua conta e depois vai vir para essa página direta vai estar aí debaixo desse vídeo para você entrar mais rápido aqui na biblioteca do YouTube depois a gente vai ter que ter, óbvio, o Sony Vegas a gente vai entrar nele aqui e aqui primeiro a gente vai estar criando uma track de vídeo você aperta com o botão direito aqui e entra aqui, ó, vídeo, track entramos aqui e criamos a primeira track de vídeo você faz o que? você vai buscar a imagem a primeira que a gente vai estar usando é o fundo, né que vocês vão estar usando aí, baixando o que vocês querem estar usando aqui eu vou dar uma esticada nele aqui e pode ver que ele ficou com algumas bordas aqui pretas para você tirar, você entra aqui, ó e vai ter aqui Event Pan Crop tá, você entra e aqui você pode dar um zoom mais zoom, ó que vai sumir você vai regular aqui para sumir as bordas que tiver na sua imagem né podemos fechar, já sumimos aqui e agora a gente vai criar mais uma track de vídeo apertamos com o botão direito vídeo aqui a gente vai colocar a agulha um pouco só para frente né, onde a gente quer que a imagem fique e vamos buscar a imagem aqui a próxima imagem é essa aqui pronto, ela está aqui vocês podem perceber, ó que vai ficar com esse efeito ó, um efeito básico né, ó só aparece ela ali né, então não é tão legal né, pessoal ela aqui vocês podem fazer o seguinte um efeito simples que muita gente usa em começo de vídeos aí é o surgimento da imagem, né aqui você puxa um pouquinho aqui no canto ó aí fica assim pode ver que ela vai surgir, ó assim, ó olha lá esse efeito aqui é o efeito mais simples que você pode fazer aí que muita gente faz no começo e no final dos vídeos do YouTube outra coisa também você pode estar tirando esse efeito deixa eu puxar aqui e a gente pode vir aqui em transição e aqui temos muitos efeitos que podem ser aplicados aqui nessa imagem né sem fundo então aqui eu uso esse efeito aqui, vou procurar para vocês verem esse aqui, ó que ela vai surgir lá do fundo rodando, ó pode ver temos esse aqui que roda mais um pouco temos esse aqui que ele some, né então a gente pode usar esse efeito aqui segurando ele e arrastando segurando até aqui, ó quando der esse maisinho aqui você salta fecha ali dentro dá para você estar modificando, né o efeito eu não mexo ali mas aqui você pode aumentar o efeito e você pode diminuir o efeito tá eu costumo deixar normal olha o que vai acontecer agora ele vai surgir como mostrou lá a transição, né um efeito de transição então já está pronto esse efeito vou puxar a imagem mais para cá porque ela vai ficar também até o final né agora a gente vai fazer uma nova track de vídeo botão direito vídeo e aqui a gente vai puxar a agulha até onde a gente quer o próximo efeito que é o nome Vinícius Tutoriais aparecendo aqui mais ou menos né e a gente pega aqui e busca o nome Vinícius Tutoriais você pode estar fazendo esse nome no Photoshop que é o nome de vocês tá pode estar fazendo no Photoshop e você pode depois salvar em PNG lá no Photoshop também tem esse formato sem fundo tá e pode estar colocando também ou buscar alguma coisa aí na internet uma imagem sem fundo que vocês querem colocar aqui também a gente pode procurar um efeito né pra essa imagem a gente vai em transição e aqui a gente vai procurar agora outro efeito tem muito efeito aqui vocês podem estar usando vários testando aí vamos entrar nesse aqui novamente esse aqui que vem rodopiano pode ver que esse efeito o nome Vinícius Tutoriais vai vir rodando né e vai chegar na frente vamos pegar ele arrastar pra cá até ficar o maisinho ó e vamos saltar pronto e vamos ver agora como ficou o efeito né do começo pode ver aí como é a minha intro mesmo aqui pessoal vocês podem redar um pouquinho mais pra cá vamos entrar nesse mais aqui e vamos redar um pouco mais pra cá pra não ficar tão demorado né o efeito não ficar tão demorado e agora vamos ver como ficou aí pode ver que é bem rápido eu não gosto de intro muito longas porque muita gente não gosta de ficar assistindo coisas longas até que começa o vídeo e fica muito chato né eu gosto de uma coisa rápida e objetiva pra depois começar o vídeo pode ver aí bem rápido agora pessoal se você quer colocar algum efeito sonoro quando aparece a imagem amarela ou o nome é muito fácil você entra aqui cria um track de áudio e você vai de baixo certinho de onde começa aqui o efeito como esse triângulo aqui amarelo meio virado você vai nele certinho e você procura o áudio o efeito sonoro que você quer que é aqueles barulhos de quando está surgindo os efeitos aqui eu tenho alguns só que como não vai dar pra vocês ouvirem eu nem vou colocar todos só vou mostrar pra vocês como colocar você procura aqui está na área de trabalho eu já baixei os efeitos sonoros e aqui tem dois efeitos você vai pegar o efeito que você quer vai dar o efeito sonoro que a gente colocou não vai dar pra vocês ouvirem aí mas ficou bem bacana mesmo e aqui em Vinicius Tutoriais também você coloca a agulha aqui na direção e você busca o efeito sonoro que você quer busca o efeito sonoro e a gente pode colocar ele na mesma distância aqui do track do Vinicius Tutoriais aparecendo aqui a gente coloca aqui vai ficar assim e aí no final a gente finaliza criando mais um novo track aqui vou deletar isso aqui a gente finaliza criando mais um de áudio porque a gente vai colocar uma música aqui no fundo para dar o efeito de uma música também você pode regular os volumes aqui colocando mais alto para os efeitos sonoros e a música um pouco mais baixo para aparecer os dois sons aí tanto da música como da intro eu busco aqui já tenho a música que eu quero foi baixada na galeria do youtube mesmo na biblioteca do youtube e aqui eu coloco a música que eu quero uma pena que eu acho que não vai dar para vocês ouvirem mas ficaria assim e no final aqui pessoal vocês podem fazer um efeito eu vou entrar aqui vou dar um S no teclado para cortar todas as camadas vou dar um delete e aqui eu posso fazer o efeito aqui assim só porque eu quero que todos terminem juntos desaparecendo então eu coloco esse efeito aqui e aí no final vai acontecer isso aqui aí vai começar o vídeo então essa foi a intro vou mostrar para vocês bem rapidinha é claro que eu vou trazer para vocês uma intro mais difícil um pouquinho de ser feita para vocês terem uma ideia de que dá para criar muita coisa legal mas essa aqui é para vocês terem uma ideia de como criar uma intro muita gente pediu aí no canal eu resolvi fazer esse vídeo é um vídeo simples objetivo mas eu vou estar fazendo outro tipo de intro essa foi do canal Vinicius Tutoriais para vocês verem e eu fico por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu tchau tchau